E aí galera, beleza? Aqui é o TVC, bem-vindo só para mais um vídeo de Trick Towers, aquele jogo de Tetris que vocês amam bastante, que vocês terem um feedback muito positivo nos vídeos, galera, muito obrigado. E hoje eu estou aqui com a Onitorrinka, Kimo Casey. Onitorrinka, Casey! E aí eu descobri qual era o meu problema, que eu estava indo mal. Por quê? Você estava jogando comigo? Porque eu preciso de um pouco de doce para me dar energia. Muito bem, um pouco de emoção o nome disso. Que aí, monstro do pântano! Vai a toda certa, eu sou o monstro do pântano agora, galera, então estamos agora no Sobrevência Fácil. Tudo bem pra você, irmão? Ah, tudo bem, meu grande amigo. Ah, então se está tudo bem pra ela, não tem como estar melhor pra mim também, né? Olha só. Olha, já começou encaixando o quê? Da forma que ela sabe, ó. Ai, meu Deus, eu encaixei em uma mão. Eita, meu Deus, está tudo torto já. Não. Vamos recomeçar? Não, pra quê, mon? Eu acho que é necessário. O senhor está travando a impressão minha. Está um pouquinho. Problema seu. Estou brincando, monstro. Estou brincando, voz da não. Estou brincando. Estou brincando. Eita, você está amarrado. Está melhor que eu. Meu, é só você falar, né? É só você abrir a boca. Por favor, não se pronuncie mais a mim hoje. Como não? Se você tem uma habilidade tão boa nesse jogo. Não quero que você fale mais de mim. Galera, por que não? Eu não vou conseguir jogar, então. Por que ver, galera? Uma pessoa tão boa como alguém que é nesse jogo, não tem como não falar, entendeu? Não fale mais de mim. Não fale mais de mim. Não quero você pronunciar o meu nome. Eu não consigo, galera. Eu não consigo. Eu vou tentar. Não fale o meu nome. Eu vou... Olha a minha torre, como eu ia estar um. Não fale o meu nome. Não quero olhar para a sua torre. Não, dá uma olhada assim de leve. Finge que não está olhando mais. Não vou olhar para a sua torre. Finge que não está olhando mais. Olha, vai. Está bonita. Obrigado, você viu? É igual a sua que vai bambar aí. Já bambou. Está vendo? Está vendo o que tu faz? Olha o que tu faz. 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 Olha aí! Olha a minha cara também, irmão. Fiquei triste. Eu vou morrer. Perdi! Perdi! Eu comecei mal. Vou admitir. Vou jogar um castelinho fora. Obrigada, gente. Fiquei feliz agora. Eu ganho a conquista na Steam. Mestre dos modos. E o resto da minha torre caiu ali. Tudo bem, irmão. E sobrou da torre. Pensa. É só uma fase. Olha, esse aqui servou. Não, você treinou. Eu treinei isso aqui como? Eu sei que você treinou. Não treinei isso aqui não, galera. Treinou, galera. Ele treinou. Olha aí. Eu nunca fui treinar um negócio desse aqui. Pode até ter certeza que ele treinou, galera. Galera, vê. Na minha vida, eu treinei muitas coisas. Menos isso aqui. Ele treinou isso aqui. Talvez um pouco. Ele não me engana. Você treinou comigo. É. Perdi a treinação, tá? No treino eu perdi todas, galera. Toda a partida. No treino eu perdi todas. Falando bem sério. Não, falando sério mesmo. Sendo bem sincero. Eu não consigo ver você perder uma partida. Jay, não conversa com essa merda. O que eu quero ver, galera? Ô, pessoa! Ah! Perdi. Me desconcentrei. Me desconcentrei. Perdi, perdi, perdi. Você, você... Perdi, você ganhou. Você ganhou. Pode botar... Erra essa peça aí. Erra essa peça. Não, não. Não, eu vou errar. Não, mas você pode errar a peça. Dá as vezes uma vez que eu rir de você, eu me dei mal. Ah, isso eu tenho como botar agora. Eu quero ver onde você vai botar. Pronto. Pronto, você ganhou. Tá vendo? Erra! Perdi, Onitorrinco! Ô, mas o Perdi, Onitorrinco, é realmente Onitorrinco. Eu também. Não, você é uma fantasia de Onitorrinco. Você finge ser Onitorrinco. Você finge ser Onitorrinco, mas você não é Onitorrinco. Não, eu sou Onitorrinco! Galera, se vocês olharem de uma certa forma... Onitorrinco. Não é. Onitorrinco, o que é isso? Não é, não é. Eu li aqui de uma forma aqui e não é. Quem é você pra dizer que eu não sou Onitorrinco? Eu sou Onitorrinco. E eu sabia! E eu sabia de nada. Não é que você sabia que você é principalmente boa nesse aqui, galera. Não começa, não. Ok. Não começa com essa merda, não. Tá, eu vou botar encaixar aqui. O que você fez, irmão? Nada. O que você tá fazendo com a minha base? Eu não fiz nada, Jay. Eu não fiz nada. Eu estou e a hora viver. Bebe. Bebe. Eita, já fiz merda. Olha o que eu já fiz. Não, tá bem. Tá bem. Tá bem. Soltou e tá perfeita. Não, tô uma merda. Soltou e me lembra as obras de Leonardo DiCaprio. Perfeitas. Jay, tá despeitando. Como é que tá perfeito? Despeitando o que, irmão? Eita, a minha torre deu ruim também. Tá vendo, irmão? Só tá dando ruim na sua, tá vendo? Ok, você tá com o coração. Eu não perdi nenhum ainda. Ok. Eu odeio a sobrevivência! Para. Não quero saber, não. Para o que eu souber. Olha a guitarrinha. No violãozinho. Então, nem aí. No violãozinho. Galera, eles chamam a coisa chamada concentração. Um case tem zero. Eles não são chamadas calma. Um case tem menos 25. Eu vou ficar calada. Eu vou ficar calada. Eu vou ficar calada. Olha, quebra a cabeça. Quebra a cabeça. Quebra a cabeça. Quebra a cabeça. Vai ser bom. Vou botar a tua aqui. Meu Deus. Esse é o momento de tensão. Ah, deixa eu ver como outro aqui. Ah, eu consigo. Eu sinto que eu consigo. Eu não irei desistir. De? Muito bom, Casey. Tá virando uma pessoa mais vitoriosa. Tu achas, Jay? Me achas. Ai. Ah, caiu uma peça minha. Meu Deus, quase que eu peguei merda ali. Aonde eu vou colocar essa peça aqui? Eu não sei, Jay. Porque tem no esquecimento. Ah! Ok, que eu consigo encaixar essa daqui aqui. Meu Deus, perdeu o jogo por causa do amigo. Uuuuh! Empatou, na verdade. Eu não acredito nisso. Ah! Não rir, não rir. Ela não quer sair mais. Ela não tá rindo, eu tô feliz só. Que saco! Eu sou gananciosa! Não quis ser a boa. Não quis ser a boa. Eu sou gananciosa. No que ela era boa, ela perdeu, galera. Eu presto só nisso. Eu vou treinar mais, eu prometo. Não, todo mundo quer que você treine. Realmente, até eu quero que você treine. Porque pega feio, sabe? Você joga mó assim. Me respeita, Jay. Eu tô sendo sincero. Então fala aqui com tranquilidade. Você sabe que eu tô treinando. Ó, você encaixou muito bem agora as primeiras peças ali. Você também. Obrigado. Só que, tipo... Vou até ajudar você aqui. Tá bom. Valeu, Jay. Só que eu sei que você vai encaixar a próxima. Eu vou me ter feito um pouco curioso, às vezes. Assim, ó. Ok. Encaixou. 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 Boa, boa. Boa, boa. Encaixou bem. Encaixou bem. Olhei aqui do lado aqui. Olhei aqui do lado aqui. Eu vi. Caraca. Encaixou bem, galera. Não, porque tem uma tempestade nesse aqui. É meio difícil. Meu Deus, eu fiz uma besteira aqui. Meu Deus, eu tô fazendo várias besteiras aqui. Boa. Eu também fiz. Por que você colocou minha espécie de gelo, Moon? Não sei, Jay. Moon, fala pra mim. Por que você colocou minha espécie de gelo? Eu não sei, Jay. Foi o que apareceu aqui e eu tive que usar. Moon, você está me prejudicando. Me perdoa. Você gosta de prejudicar seus amigos. Não. Só o lance. Ok. Ok! Espera aí. Isso aqui não é sobrevivência. Foi... Ah, porque não. Isso aqui é corrida, amigo. Oxi! Pronto. Agora eu aguentei minha jogada. Meu Deus. Nossa, galera. É corrida e eu não sabia, não. É corrida, Jay. Só que é corrida com tempestade. Então... Ah, então pra mim é tranquilo. Eu gosto mais de tempestade mesmo. Ah, não. Eu não virei a peça sua, que era um quadrado. Ah! Você virou meu quadrado. Virei o quadrado, não é o que isso? É difícil ser pestada, hein? É difícil demais. Quando você começa a subir muito, ela começa a cair. Olha aí. É um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. Meu Deus! O que você fez? Um matinho pra você. Mas por quê? Até hoje, até hoje eu tenho que entender o que é este matinho. Não, eu não entendo mais, não. Eu nem procuro entender, galera. Eu tenho outros rumos na vida. Se eu procurar entender mais este matinho, eu vou ficar doido. Meu irmão, eu nunca vou ganhar nesse jogo. É difícil demais. Eu acho que eu sou mais... Olha isso! Ok. Ok, minha torre tá caindo! Talvez... Não, não. Ainda não. Não, você falou o quê? Você animou por um segundo aí? Não, não, não. Eu vi você ficar animada por 30 segundos. Eu juro que eu vi. Juro que minha felicidade não durou nem isso. Porque eu tô no mesmo lugar, faz 40 anos. E eu não consigo sair daqui a caí. Já faz 65 anos esse lugar dela. Juro, Jay. Eu não consigo sair daqui. O meu tá bem pertinho aqui. Eu sei. Mas eu boto uma peça, ela cai. Ó, já deu o primeiro turno. Eu boto uma peça, o meu cai, ó. Opa. Ó, ó. Tá vendo? 3, 2, 1... JB, JB. Eu tava botando, tava caindo! Eu tava botando, tava caindo! Não vem com essa merda. Não vou falar nada. Mas eu tava, eu fiquei, eu sofri, João. Não, não, não. Meu, eu sofri. Eu fiquei botando a peça, ela caindo. 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 Meu, que difícil. Ok. Olha aí. Tá pegando muito pra você esse jogo. É, e eu tô perdendo muito. Vomitir, não. O que que é? Vai fazendo a escada, jogada a escada agora. É óbvio. Droga. Fiz. Nossa, que lindo. E você fez, você fez bem feito. Acontece. Fazer outro aqui em teu nome, viu? Tem uma verdade. Aí você fala aí, você fala aí. É porque eu sou perfeito, né, amor? Não, não fala nada, não. Nossa senhora. Vou lhe perguntar o que você tá tentando fazer. Não, eu tento fazer o que eu fiz. Ok. Pergunta aí o que eu fiz. Não, eu não quero saber, não. Ok. Não, não. Muita escada. Perdi. Eita. Parece que esse jogo sente, né? Eita. Não, não é possível. Esse jogo sente. Esse jogo, ele sente a minha felicidade. Porque eu acho que vai dar empate. Quatro. Um, dois, três. Quatro. Você ganhou. Cinco. Ela nem sabe quando ela ganha. Você tem noção. Olha. Você pode ganhar ainda. Fui feliz no momento. Pegou um modo de jogo que isso é boa. Tem uma corrida sem tempestade. Talvez aqui dê. Talvez aqui dê. Ai, você mandou também uma piada boa agora. Me respeita. Não, tô desrespeitando aqui. Galera, quem é a pessoa mais respeita do mundo do que sou eu. Pense num cara. Tanto que eu vou mandar um negócio aqui. Olha, ela me respeita com um negócio desse, tá vendo, galera? O pessoal acha que ela vai quebrar quando ela bate no chão. Oh, eu tô comendo essas minhas peças aqui. Eu sou muito gostosa. Tá comendo as peças? Não. Ah, é porque é uns docinhos, né? Aham. Acho que vocês deixaram esse docinho aí. Eu boto uma e como duas. Tudo bem. Acontece. Meu Deus, o jogo é errado. O que é essa interrogação aqui? Ô, obrigado pelo tijolão aqui. Pode despanhar. Ô, é a metade do meu. Meu Deus. Opa, isso aqui já é escado, foi escado. Vai escar mudar isso aqui, hein, galera? Eu não sirvo pra corrida, eu não sei por quê. Não, você serve sim. A única coisa que eu sirvo é picar pra cabeça. Tirando isso. E nem isso, né, ultimamente, mas... Não, você se viu bem ali. Opa, você mandou o que na minha pecinha? Um balão. Um balão menor demais. Toma aí pra tu, então. Ah, eu ajudei. O que é que eu faço isso? Vá embora. Não! Vá embora! Então, como é que eu te digo isso, Alvaro? Mooncase, eu chamei tudo de Alvaro. Não sei por quê, eu vi uma mensagem aqui no meu Discord. Pra você ter sido doido. Meu, aê, Mooncase é um anjo! Foi pra te ajudar, né, Jake? Peraí, meu. Olha isso. Foi pra te ajudar, você não soube ajudar. Você não soube usar minha ajuda. Não, porque eu botei muito errado naquela sua vida. Olha como a metora tá sendo equilibrada. Por favor. É a minha, ela tá caindo. Olha como tá sendo a minha. Meu Deus, gente. Ok. Ah, você tá indo bem. Não, eu tô indo perfeitamente bem. Quem tá indo bem sou eu. Quase que eu dava a vitória agora. Só que minha toy tá começando a balançar. Só tô e balançando, não. Impossível. Três. Ai, droga. Tá vendo como eu tô ruim? Eu vou chorar. Tcharam. Guitarrinha, guitarrinha. Eu vou chorar. Olha a torre ali, ficou certo. E tem o negócio segurando. A única que eu ganhei foi o quebra-cabeça. Todos foram o quebra-cabeça. Ganhei outra coisa. E no outro empatou ainda. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado. Diga o seu like aí embaixo. Quem jogou bem aí, mais uma vez aí. Mostrando que sabe. Então é isso, galera. Valeu. Beijos e até. Vire. Vire.